Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu nesse momento vou fazer um vídeo agora falando sobre Eri. Estamos em setembro e eu acabei de atender uma moça, agora é mesmo, que me perguntou muito do Eri dela. Vocês sabem que nos meus jogos eu consigo entrar em contato com as entidades, né? E passei ali mais ou menos uns 40 minutos conversando com aquela coisa insuportável chamado Paísca, um espírito infantil, um Eri. Vocês sabem que eu não gosto de Eri, mas por quê? Setembro é mês de Cosme e Damião e vocês vão cultuar muito esses espíritos, mas eu vou contar para vocês o porquê que eu não gosto deles usando a minha experiência e o meu conhecimento. Isso aqui não é para pregar contra os Eri, por quê? Porque já pregui muito contra os Eri e não adianta nada, vocês adoram eles. Nada vai fazer vocês mudarem de ideia. Então, continuem com os Eri de vocês, sabendo que de fato é confirmado que são entidades, tá? Mas eu vou explicar agora detalhadamente. Era marcado que eu fizesse nesse momento um vídeo falando da Maria Farrato, mas me veio agora essa questão desse atendimento que eu fiz, aí me puxou a vontade de falar para vocês, então Maria Farrato fica para depois. Adoro ela, vou caprichar no vídeo dela, mas fica para depois. Agora, o que é que eu vou dizer sobre Eri? O problema de Eri, eu não gosto de Eri por causa do comportamento deles, isso é básico, mas também por quê? Porque eu não sei dizer para vocês, com todo o meu esforço, meu estudo e meus dons espirituais, eu não sei dizer para vocês o que é isso. O que é isso? Esses espíritos, o que é? Sabe? Não consigo explicar para vocês. E aí eu vou começar a contar minha história desde o início, para vocês entenderem o porquê que eu fico tão desconfiado. Tá? Vamos lá. No culto dos orixás, e os erês vêm do culto dos orixás, tá? No culto dos orixás nunca existiu isso de incorporar uma entidade. Eri nunca foi algo em África para todo, assim, todo o povo de todos os orixás. Eri sempre foi uma prática anago. O que é anago? No Brasil tiramos o A, chama-se de nago. O povo Iorubá se radica muito na Nigéria, né? Eles são todos ali nigerianos. Mas existe uma pequena fração que vai para a fronteira com o Benin e dentro do Benin também. Por exemplo, a cidade de Quito, que fica dentro do Benin, ela vai ser Iorubá, Anago. Anago, aqui no Brasil, infelizmente, por preconceito, muitas pessoas traduziram Anago como violento. E não é verdade. Aliás, falaram que Jeje também era violento. Acho que qualquer coisa o povo traduzia como violento. E não tem ninguém violento não, tá? Anago é referente àquela região, tá certo? Uma faixa ali que vai da região Ebá, né? Ebá, Ebado, até Quito. Tá, então abrange também aquelas terras de Airá, né? Savela em cima, tá? Abrange tudo, tá? Aí, por exemplo, aí o povo de Oxum, o povo de Xangô, é Nago? Não. O povo de Oxum é o povo de Jeixá. O povo de Xangô é o povo de Oió, né? Mas vai ter o povo ali, Anago nessa faixa. E essa prática de Eire vem apenas dali. Se você conhecer um nigeriano que é do culto de Orixá, mas é de outra região, e perguntar como é o Eire, há maior chance ele falar. O que é isso? Ele não sabe o que é. Porque é uma prática restrita a uma pequena região, e o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas escravizadas que foram sequestradas nessa região. Por isso nós temos o culto de Eire aqui, vem direto de lá. Uma coisinha minúscula em África se tornou um conceito enorme no Brasil. Só que, originalmente, não vai se chamar de Eire. Vai se nomear de Ashwere. O que é que significa Ashwere? Maluco. Doido. Por quê? No culto original dos Orixás, é assim que funciona. Nessa pequena fração. Só nessa, tá, gente? Eu friso muito bem, porque se vocês forem pesquisar o culto em uma totalidade, vocês nem vão encontrar rastro de Eire. É só nesse pequeno pedaço. Se fazia assim. A pessoa, quando ela não era iniciada para o Orixá, criança, ela já era iniciada com mais idade, ela tinha muitas preocupações na vida. E aí ela não conseguia absorver com totalidade as regras, os ensinamentos. Por quê? Pensa assim. Uma mulher vai se iniciar para o Orixá, mas ela é mãe, ela tem família, ela tem marido, ela tem trabalho. A cabeça dela é muito preocupada com muita coisa. Então, isso é uma espécie de um feitiço, vamos dizer, que faria aquela mulher, por um breve período de tempo, voltar a ser criança. Ela iria esquecer da vida adulta dela e seria novamente criança. Por isso, a Chiuere, maluco, a pessoa está doida por um momento. Isso era um feitiço feito, tá? Então, a pessoa não estava possuída por uma entidade. Era um efeito psicológico. Ela voltava a ser criança e ali na pureza infantil, ela tinha a disponibilidade de aprender. É assim que começa, não era nenhuma entidade. Mas volta a dizer, no Brasil hoje, o que incorpora das pessoas, né? Os espíritos que vêm nas pessoas e se chamam Ere, são entidades. Mas até chegar no Ere do Candomblé e da Umbanda, começou-se lá daquele jeito. Você viu que uma coisa entortou aqui no Brasil? Não era desse jeito que vemos hoje, mas começou assim. Quando vêm para o Brasil, as pessoas vão tentar explicar o que está acontecendo. Porque aqui no Brasil, não era mais o próprio indivíduo, a própria pessoa, enfeitiçada para ser uma criança. Começa-se a ver manifestações de espíritos à parte. Então, na Bahia, quando começa o Candomblé lá, e também simultaneamente no Batuque do Rio Grande do Sul, lembra que eu falei agora de Achuere, era assim que se chamava? No Batuque, eles ainda chamam de Acheiro, tá? É uma cooptala de Achuere. Só que o Batuque também levou para o outro lado. O Acheiro do Batuque já não é o que era em Ápia, que também não é o Ere do Candomblé. Uma coisa estranha. Nessa história, tudo é muito esquisito. Entende? Não importa o quanto você se esforça para estudar. Esquisito. Entende? Então, o Batuque vai ter o Acheiro deles, que estão lá até hoje pontuando, tá? E vai ter ali a questão do Ere do Candomblé. Esse Achuere ou Achuere vai se tornar só Ere no final. Vão tirar a primeira parte da palavra. E só o Ere vai ter uma conotação de maluquice, mas infantil. Ou seja, brincadeira de criança. Entende? Ere vira brincadeira. Aí, o pessoal do Candomblé vai começar a ver que ali é um espírito. E, gente, o culto de orixás original não admite incorporação com entidades. Tá? Não gosta. Não admite. Por isso, se vocês verem terreiros de Umbanda que falam Ai, tal entidade vem na linha de tal orixá. Olha, já desconsiderem, porque nenhuma entidade, nenhuma, vem na linha de um orixá. As entidades conhecem os orixás. Martinho Pescador e Pombageira da Praia conhecem Iemanjá. Iemanjá trabalha com eles? Não. Entende? Porque Iemanjá está muito acima. Tá? Não se preocupem. As coisas são como são, mas nada é ruim. É só seguir a tradição normal. Mas qual é a questão? O povo do Candomblé começa a perceber que, ó... Por exemplo, fulana foi iniciada, trouxeram ela, o... A xiuere dela, que agora vamos chamar só de erê. Mas não é ela. Não é ela, pequena. Agora vem o Espírito. E esse Espírito está se autodenominando Pedrinho. A outra pessoa vem e incorpora, e o Espírito se autodenominou Mariazinha. No meu caso, quando eu era da Umbanda, vinha uma erê chamada Teresinha. Coisa bizarra, tá? Então, aí começa a ser assim, e aí o que é que vai acontecer? O povo do Candomblé vai tentar dizer que isso deve ter, possivelmente, conexão com o culto de antepassados mortos. O culto de Ebé. Aí vão dizer, ah, isso é um Ebé Elemeré. Ou Elemeré, como se fala. Ou, isso é parte do Ebé Abicu. Na verdade, vai tentando se justificar, mas nada a ornar com aquilo. Você olha para um erê, aquilo não é um Abicu. Você olha para um erê, ele não é um Espírito familiar. Muitas vezes, quando ele vai se comunicar, ele não tem nada a ver com aquele médium. Ele tem uma história à parte de vida. Ele conta que ele foi isso, que ele foi aquilo. Nada a ver. Então, foi se tentando justificar, mas não aconteceu. Tentaram puxar até mesmo o culto de Tobose, do antigo, se eu não me engano, dos cultos de Marie, e também dos cultos do Mina, que são as Tobose, são divindades da água de caráter infantil, mas também não deu para explicar, não orna com isso. Depois vai tentar trazer a questão de Vungi Calufo, que é uma inquice do Canoblé de Angola, mas também não orna. Entende? Então, começou tudo de uma maneira. De repente, todo o culto de erê vai se parecer mais, o erê do Brasil, vai se parecer mais com uma antiga crença indígena, a crença de Kurumi. Kurumi significa, basicamente, criança, em dialeto tupi. Em dialeto tupi, antigo, na verdade, era mais comum, se eu não me engano, chamar crianças de piá, por isso que no sul do Brasil ainda chamam, né? O piá é uma criança, é um menino, né? Mas, ainda assim, Kurumi era uma palavra usada para crianças mais arteiras, mais agitadas. E se dizia que haviam espíritos infantis na floresta, que eram similares aos nossos erês. Eram esses Kurumi, que eram agitados, brincalhões, poderosos, arteiros, zombeteiros, muitas vezes. E aí, de repente, você tem hoje em dia, dentro do culto de orixá do Brasil, dentro do culto de umbanda do Brasil, e nos demais cultos, esse espírito infantil se manifestando. Quando eu conheci esse culto, eu achei que era tudo uma grande mentira. E se fosse uma grande mentira, perfeito, né? As pessoas estão ali se fazendo de malucas e pronto. O grande problema é que, ao ter contato com os erês, eu constatei com veracidade que aquilo são espíritos. O erê existe. Agora, me expliquem para mim como é que eu vou confiar numa entidade, que eu não faço a menor ideia do que ela é. E ela também não se esforça para se explicar. Quando se pergunta para o erê o que ele é, ele começa a enrolar e ele diz que ele é uma criança, que ele é isso, que ele é aquilo, mas ele nunca conta. Como é que começou essa história aí? É a sua origem. Uma coisa que eu soube de fonte segura, fonte segura é, quem me contou foi Maria Padilha, é isso. Não existe absolutamente nenhum espírito infantil. Porque faixa etária é uma coisa humana. Quem tem idade é o seu corpo, a sua carne, o seu osso, que é jovem, velho ou maduro. Toda idade é da carne. Uma alma, ela não é medida assim. A alma não tem matéria. Não existe a possibilidade de um espírito ser uma criança. Mas aí ela contou, a Padilha contou, porém existem espíritos quebrados, como os pretos velhos, que insistem em se manifestar de maneira velha, porque morreram em sofrimento. O sofrimento quebra a alma. E isso pode ter acontecido com os eris também, que foram espíritos infantis, que morreram em grande sofrimento, então não conseguem mais mudar o formato deles. Ou seja, são entidades imperfeitas, o que já daria respaldo para entender por que se comportam de maneira tão errática, tão absurda às vezes. Eu já vi um erê comendo barata, sabe? Ele ameaçava que ele ia comer, eu achei que era uma brincadeira, mas eu vi ele comendo, machucando e engolindo, incorporado em uma pessoa. Sabe? Bizarríssimo, entende? Eu já vi ele, que aqui em São Paulo tem uma tradição de que os erês incorporam e vão para a feira pedir donativos, esmolas, coisas assim. Eu já vi os erês fazendo coisas assim, bizarras. Falta de higiene, maluquice, mau comportamento. Eu vi uma vez uma mãe de santo que desafiou os erês, sendo praticamente linchada por eles, não com violência. Se reuniram em volta dela e eles agitavam garrafas de Guaraná, até ficar com bastante gás, abriam e jogavam nela, parecia um torpedo, parecia aquela mangueira de bombeiro, sabe? Com o jato. Uns 15 erês acabando com aquela senhora. E aqueles erês eram quem? Eram os filhos de santo dela, incorporados nos filhos de santo dela. Eu nunca vi um Exu de esquerda, uma pombagina de esquerda, fazer tal coisa tão agressiva. E eu vi os erês fazendo isso. E olha, pela minha experiência eu digo, eram erês, não eram o povo fingindo. Eram erês. Então hoje, quando eu entro em contato com o erê na espiritualidade, eu vou passar para o médium o que o erê disse. Mas eu não acredito no erê. Não tem jeito, eu não acredito. Porque eu estudo há anos as demais linhas. Eu sei te explicar o que é uma pombagina. Eu sei te explicar o que é um Exu, o que é um caboclo, o que é um malandro. Eu sei dizer de onde veio e para onde vai. Porque as entidades são transparentes, elas contam. Eu não sei dizer para vocês bulhufas a respeito de erê. Eu sei que começou de um jeito e agora é de outro. Eu nem sei dizer por que é de outro jeito. Foi acontecendo e está aí. Por isso que, muitas vezes, quando você trabalha com erê, e dizendo assim, ó, Exumirim é outra coisa. Tá? Qualquer dia eu explico o que é Exumirim. Exumirim já fez questão de separar o nome para não ser confundido com erê. Porque Exumirim explica de onde veio. Mas aí outro dia eu falo sobre isso. Agora, sobre erê, eu sei que vocês gostam muito, mas eu digo para vocês. Cautela. Cautela. Porque eles vão passar a imagem que são umas bestinhas. Que falam errado, que chupam chupeta e fica aquela coisa ridícula do médium adulto chupando chupeta e aquelas senhoras com Maria Chiquinha no cabelo. E aí você pensa, ai que bobagemzinha. Olha, eu já vi erês fazendo coisas grandiosas espiritualmente. Trabalhos espirituais dando mais resultado até do que de bombageiras antigas. Então aquele espírito infantil, ele é incompreensível, ele é misterioso de propósito, ele não aceita ser esclarecido, ele se disfarça por trás de comportamentos estranhos, infantilizados, mas ao mesmo tempo ele tem um potencial basicamente ilimitado. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer trabalhos de cura e de morte. E eu já vi isso acontecer. E fiquei assustadíssimo. Né? E aí? Bom, eu não cultuo erês na minha casa. Não, nem no meu trabalho. Quando eu entro em contato com eles, é sempre com muito respeito a eles naquela hora daquele contato e um distanciamento. Entende? E eles continuam ganhando espaço. Então vocês percebem que a minha rejeição pelos erês é esse comportamento que eles têm, que eu não gosto, que eu não gosto nem de criança viva, quanto mais morta. E também por essa questão principal de que eu sou uma pessoa que busca as verdades e não há nenhuma verdade clara com ele. Você vai cultuar o severê? Vai. Mas você nunca vai saber para onde é que está indo e nem de onde aquilo veio. Quando começou ou quando para? Você não sabe. Não sabe. Entende? E eu acho isso muito perigoso. Tá? Muito perigoso. Por exemplo, se você vai cultuar um Exu, o nome do Exu é Exu Beuzebú. Aí você pensa, nossa, deve ser perigoso porque ele é sombrio, ele é telúrico, ele é pesado. Mas aquele Exu fala para você quem ele é, te conta quem ele é, e você vê no dia a dia as intenções dele muito claras. Aí vem o Ere pequenininho e diz, o meu nome é Joãozinho, o meu nome é Ofazinho, o meu nome é isso e aquilo, eu sou uma gracinha. E ele vai trabalhando espiritualmente e durante toda a sua vida com ele ele não te conta nada. E quando conta uma história, sempre uma história pequena, flashes de, ah, eu vivi assim e morri assim. Tá, você morreu assim. Mas como é que você, tendo morrido uma criança, teve o potencial de se tornar uma coisa grandiosa. Porque nós sabemos que as pombagiras se tornam grandiosas porque durante a vida foram pessoas envolvidas com a magia. Uma criança de sete anos, ela tem um grau espiritual de quê? De quê? Para justificar que naquela época ela morreu e de imediato já virou um espírito que faz tudo? É complicado. E é o que eu falei, melhor fosse, melhor fosse, se o Ere não existisse. Porque aí a gente iria pensar, ah, esse povo é só doido, como se fazia na África. Esse povo é maluco, é Ashwere. Mas não, não, o Ere daqui não é maluquice. Aliás, é maluquice. O que ele não é, é falso. Porque ele existe. Ele é dissimulado. Eles são. Até hoje a gente nem sabe, a gente nem sabe quantos Eres existem. Nem sabe o caminho. Aí eles vão dizer que vieram de Aruanda, mas Aruanda não é uma situação espiritual. Aruanda é um modo de falar pela escravidão, tá? Aruanda é assim, tá gente? Não existe nenhum lugar espiritual chamado Aruanda. Aruanda, existem as sete cidades da Jurema. Quem quiser se informar sobre isso, busque um juremeiro que ele vai te explicar das sete cidades da Jurema. Aruanda, que a Umbanda fala, é porque muitos escravizados, eles vinham ali da região do Congo e da Angola. E o reino de Luanda era um reino muito bom, muito pacífico. Então os escravizados aqui, eles queriam voltar para Luanda. Só que alguns escravizados vinham de outras tribos e tinham sotaque diferente, não conseguiam pronunciar a letra L, substituíam por R. Por isso que a saudação de Salve, né? Salve-a, Salve-a pessoa, né? Então, Salve-Maria virou Saravá-Maria, né? Por causa dessa corruptela. Saravá e Salve, tá? Ou Salve-a ou Salve-ela, entende? E eu vou para a Luanda. A, é porque é no feminino, é a terra de Luanda, não é o reino de Luanda. É a terra de Luanda. Então, quando uma pessoa escravizada rezava, ela pedia. Eu queria voltar para a Luanda. E pelo sotaque ficou, Aruanda. Então, dizer, se você aí que está vivo quer ir para a Luanda, compra uma passagem de avião e vá para Angola. É pronto. Chegou em Aruanda, tá? Basicamente isso. Mas o mundo espiritual não tem esse nome. Se não tem essa Aruanda no mundo espiritual, Da onde, então, os heréis vêm? Qual é o lugar que eles vêm? O nome? A situação? Ninguém sabe. Entende? Então, vocês querem cultuar os heréis de vocês? Eu não vou coibir porque não está no meu poder. Mas só saibam que é um tiro no escuro. Pode ser que essa entidade seja muito boa. Pode ser que, assim, muita coisa da sua vida que deu errado, talvez venha dela. Mas como é que você vai saber? É vivendo e aprendendo, não é? Logo mais eu trago mais informações. Tenho certeza que esse meu vídeo decepcionou muita gente. Polêmica. Mas as verdades têm sempre que ser ditas. E quando não existem verdades, tem que ser como eu fiz aqui. Tem que ser, pelo menos, questionadas. Até mais.